Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma vez esse canal, eu sou o Juquira, vou trazer uma operação pra vocês de venda. Acabei de dar o play aqui, tá rapaziada? Pessoal, estávamos operando com os nossos alunos e aí, operação bem demorada, tive que acelerar essa gravação aqui, tá? Porque senão a gente iria ficar aqui uns 25, 30 minutos. O que que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo? Um pouco de postura, um pouco de postura operacional, tá? E a partir desse momento o vídeo vai ficar acelerado, eu faço essa parcial aqui, depois me posiciono nessa região aqui do 8, 8, 8, 9, eu queria forçar essa região, mas não era esse o momento, né? Mas aí eu vendi mais três contratos, fico com cinco contratos aqui nessa região, pra tentar forçar esse 8, 8, 10 e 17 da manhã, e aí a gente estava operando com os nossos alunos, e aqui nesse momento, eu quero que vocês escutem o que eu vou falar pra eles lá, né? Então, só se liga aqui no que eu falei pra eles. Segurei até o 97, passou os 600, aí eu vou zerar. Beleza, tava falando com eles, falei, pessoal, aqui não dá pra me segurar mais, essa região do 600, se ele ganhar, ele vai, ele pode ir até no ajuste, então, eu já tava ali, ó, o mouse tá no botão, no zerar, e aí se ele tivesse cruzado o 600, não teria como, eu teria que zerar, tá, rapaziada? E aí, o vídeo acelerado, o mercado volta aqui pro meu preço, tá, volta aqui pro meu preço, pra região do 8, 8, queria vir batendo mais, bati mais um contratinho aqui, a 86 aqui, ó, bati mais um contrato, queria vir batendo, meu mouse tá lá no venda mercado, e aí, acabou que a operação não tava desenvolvendo, eu falei, cara, não vou bater mais que a operação, ela não tá desenvolvendo muito bem, eu quero vir pra fazer esse rompimento aqui, mas o mercado não tá me mostrando que nesse momento é o que ele pode andar. E aí, a partir de agora, eu deixo o mercado aqui trabalhar livre, pra gente vir conversando, tá, eu, esse cara da ativa foi um cara muito importante nesse momento, né, que ele veio pra fechar a porta aqui, pra vir pra falar, cara, aqui não, aqui é venda, vamos tentar descer vendido aqui, meu médio tá no 88 e meio, tá, rapaziada, eu quero que vocês observem, ok, aonde eu vou fazer parcial, tento fazer a parcial o mais longe possível, perceba que com o mercado não tem mais força, já pico três contratos, e aí, aqui, eu já vou fazendo mais parciais. A gente fez a nossa primeira parcial, depois que a gente se posicionou, praticamente 12 pontos, né, depois vocês voltam aí, e olha, a gente fez essa parcial com 12 pontos mesmo. E o que eu quero trazer pra vocês aqui, meninos, é o seguinte, não é porque, nesse caso, não é porque a gente tomou calor, não, não, ah, tomou calor de 10 pontos, faz a parcial de 10, não, nada a ver, esquece, nada a ver isso. O lance aqui, rapaziada, é sentir a fragilidade, sentir aonde que ele pode andar, e aí a gente tentar sugar o máximo, tentar sugar, é, pra gente fazer uma parcial o mais longe possível, tá, e aí, a operação aqui, já fiz a parcial do outro lotinho, deixa aqui o stop gain nesse lotinho aqui, a 80 e meio, né, e a operação queria que ela desenvolvesse, ainda assim, tô ali com um lotinho pra ver ela desenvolver, e aí, ela acabou que ela não andou muito mais, queria uma saída lá no 69. Pessoal, então, mais uma operaçãozinha pra vocês, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e eu quero que você saiba que todos os dias, de segunda a sexta, o meu parceiro Leozão tá aqui nesse canal fazendo a melhor morning call de dólar do Brasil. Tamo junto! Tchau, tchau!